Lilia é uma fauneza mágica que colhe sonhos para a árvore mãe. Saltitando na batalha com seu cajado, ela leva os inimigos ao sono profundo enquanto pede desculpas por isso. Desculpa! Desculpa! O mundo pode ser cruel, mas você é uma fauneza fofinha e forte. Boas-vindas ao Campeão em Destaque da Lilia! Golpes florescentes causam dano mágico a inimigos próximos e dano verdadeiro a inimigos na parte externa do círculo. Com o efeito passivo, quando Lilia atinge um inimigo com alguma habilidade, ela ganha um pouco de velocidade de movimento. Esse efeito acumula até cinco vezes! Quase um motorzão de mil faunos! Opa, cavalos! Falando em efeito passivo, tem outro. As habilidades aplicam pó dos sonhos, que vai causando dano com base na vida máxima. Olha só quem tá florescendo! Lilia se prepara, avança e causa dano a inimigos na área. Inimigos no centro do golpe vão tomar uma bela corsa! Essa era... eu? Mas não só os inimigos devem ter cuidado, já que Lilia não pula paredes com um avanço. Lilia lança uma semente espiral que causa dano e reduz a velocidade dos inimigos. Semente espiral tem alcance infinito, girando até atingir um inimigo ou terreno. Como a semente percorre todo o mapa, não é pra dar mole. Semente, entendeu? Planta bem isso na cabeça! Todo inimigo afetado por pó dos sonhos, a qualquer distância, fica sonolento, tem a velocidade reduzida e cai no sono. Boa noite! Se despertar por dano, sofre mais dano ainda. Máquina de pó dos sonhos, ativar! O objetivo da Lilia na partida é correr, botar geral pra mimir e acordar todo mundo no coice. Ai, desculpa, desculpa! Como eu chego na pontinha do pé, se eu não tenho pé? Comece limpando os acampamentos com golpes florescentes, saltitando pra esquivar dos monstros e ficando cada vez mais rápida. Os golpes causam mais dano a uma distância fixa, então pra limpar bem a selva, tome distância dos acampamentos pra causar mais dano. Pra galopar rumo ao sucesso, o segredo é conseguir caitar bem os inimigos. Enfrentar jogadores no início da partida não é o forte dela. Então use sua mobilidade e tente ficar a salvo nessa fase mais frágil. Não chove uma flor pela sua semente, viu? Mais pra frente, você pode usar a cadência de Ninar pra fugir ou criar a situação dos sonhos no confronto de equipe. Do meio pro fim do jogo, tente atingir os alvos com a parte externa de golpes florescentes e o centro de... Cuidado! Camarão que dorme, a onda leva. Eu encaro qualquer coisa. Mas não me olha nos olhos. Pra saber mais sobre a Lilia, clique nos links da descrição. E lembre-se, sempre acredite nos seus sonhos.